Santa Mãe Maria Ave Maria Ave Maria Mulher peregrina, força feminina A mais importante que existiu Com justiça queres que nossas mulheres Sejas construtoras do Brasil Ave Eu quero resgatar a condição dessa cidade mesmo que teve nos seus primórdios Homens e mulheres que vieram do norte, nordeste, centro-oeste, São Paulo, Minas Gerais E que aqui, abrindo essas terras também, conquistaram esse chão E a gente quer resgatar um pouco essa história que é belíssima E nos ajuda a entender melhor a nossa vida E o nosso jeito de ser caipira Mas bem religioso E ter mente a dizer Ave Maria Ave Maria Ave Maria Com amor divino, guarda os peregrinos Nesta caminhada para o além Dá-lhes companhia, pois também um dia Teve a costis peregrina de beber Ave Maria Com amor divino, o amor divino, os nossos perrantes Toma de pé, com bastante pé, cantando, um e um e um Música Amor divino, calma no seu Música E o que a gente que e a santimia E a santimia, o senhor E 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 o senhor Amém. Amém. Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. Amém. 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 Pobrinha de Santa, a ti e eu, Senhor, amém. Pobrinha de Santa, a ti e eu, Senhor, amém. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sopra noutra direção, Toda mãe, igreja, pede que tu sejas companheira de libertação. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Música Sei que aprenderei se te ouvir falar Não me perderei se te ouvir com atenção Palavras que não passam, palavras que libertam Palavra poderosa tem teu coração Palavra por palavra revelas o infinito Como é bonito ver teu coração Jesus manifestou-se aos discípulos Depois de comerem perguntou A Senhor Pedro Simão filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse Apaceta os meus corteiros E na terceira vez Perguntou a Pedro Simão e João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes Se ele o amava Respondeu Respondeu Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse Apaceta as minhas orelhas Que verdade, verdade Digo Quando eras jovem Tu decidias e iras para onde querias Quando fores ver Quando fores ver Exceberás as mãos E o despedirás E te levará para onde não queres ir Jesus disse isto Significando que morte Ele iria por ficar a Deus E agradecer Segue-me Para a salvação Glória a Deus Senhor Quando eu trouxe a minha oferta Pra deixar no teu altar Me fizeste uma pergunta Teu olhar no meu olhar Perguntaste se haveria Um irmão a perdoar Se eu respondi que havia Começaste a me exortar Deixa a tua oferta Adiante do altar Vai primeiro Reconciliar Quero a tua oferta E aceita o teu amor Mas primeiro Que eu venho Me junta Primeiro Que eu venho Que eu venho O que eu venho O anseio da nossa fé Mas queremos ver A nossa história Na psicologia Da primeira E testemunha de madeira E com um pequeno Vinho de amor Acolhendo ambos os filhos Nos nossos primeiros tempos Quantos pedreiros Carpiteiros Trabalhadores Homens e mulheres E doaram pouco Do seu tempo Para ajudar a construir O que eu venho A nossa história E o que eu venho A nossa história Tudo que a resposta É uma oportunidade Se transforma na realidade Que hoje nós intencionamos Uma igreja que vive Que da luta e do trabalho E que eu falo A imagem da nossa primeira Igreja Coloquei-nos diante O altar de Deus A nossa esperança Parabéns Parabéns para esse comissor Ao nosso povo E viva a história Desde então meu ofertório É de reconciliação Não te dou apenas coisas Dou também meu coração O que eu tenho não é muito Mas eu posso assegurar Sim, eu tenho procurado Acolher e perdoar Deixa a tua oferta Diante do altar Vai primeiro Reconcilia Quero a tua oferta E aceito o teu louvor Mas primeiro eu quero ver O teu amor Primeiro eu quero ver O teu amor Das ofertas que te damos A melhor é o perdão Porque se não perdoamos Não aceita os nossos bons Até o teu amor Ainda o teu amor Até o teu tempo O teu amor É de reconciliação Com o teu amor Amém. Amém. Amém.